O padrão de drenagem do rio Amazonas nem sempre foi o que nós observamos atualmente. Esse padrão de drenagem é dinâmico ao longo do tempo geológico. Inicialmente, o padrão de drenagem do oeste do Amazonas fluía basicamente para o Caribe, para o norte. Em um certo momento, ela mudou de direção e começou a fluir para a margem equatorial, na direção do atual fósforo do rio Amazonas, na direção leste. E nesse trabalho, eu fiz alguns testes numéricos, eu simulei matematicamente no computador a interação entre diversos processos, tanto processos superficiais de erosão e sedimentação, quanto processos tectônicos, processos que envolvem o interior da Terra. E quando eu acoplei esses dois processos, naturalmente, eu observava a migração do padrão de drenagem, que uma vez era para o norte, em direção ao Caribe e para o leste, em direção atual fósforo do rio Amazonas. Mostrando que é possível simular matematicamente essa migração da drenagem, que era para o norte e para o leste. Há alguns dados geológicos de proveniência de sedimentos que indicam que essa migração ocorreu aproximadamente 10 milhões de anos atrás. Então, o momento em que sedimentos provenientes dos Andes começam a atingir a foz do rio Amazonas atual, ocorreu aproximadamente 10 milhões de anos atrás. Então, eu consegui mostrar no modelo numérico, que a partir do momento que eu inicio a formação dos Andes, os Andes começam a perturbar o padrão de drenagem na porção oeste do Amazonas, em um certo momento, posterior a esse início da formação dos Andes, ocorre a migração. Nos processos superficiais, estão envolvidos, por exemplo, taxa de precipitação. Então, quanto chove no modelo numérico. A forma da bacia de drenagem, a litologia, que é o material que está sendo erodido, isso também influencia no padrão de drenagem. A cordilheira dos Andes representa uma carga sobre a litosfera. Então, a gente pode imaginar até como uma placa de isopor. Se eu coloco uma placa de isopor na água, ela vai flutuar. Se eu coloco uma pilha de livros, ela vai descer um pouco na água. Então, parte dessa carga vai ser suportada pela rigidez da placa de isopor e parte pelo empuxo exercido pela água. A gente pode imaginar da mesma forma no caso da litosfera. Então, a litosfera representaria essa placa de isopor. A astenosfera seria o fluido, no caso a água numa piscina. No caso do planeta Terra, é o manto que se comporta como um fluido no tempo geológico. E a pilha de livros seria os Andes. Então, com a formação dos Andes, ela vai representar uma carga e ela vai perturbar a forma também da litosfera. Então, esses dois aspectos, tanto como fonte de sedimentos quanto como carga sobre a litosfera, perturbam o padrão de drenagem ao longo do tempo geológico. Então, são diversos parâmetros e condições iniciais de contorno que eu coloco no modelo para que ele possa reproduzir adequadamente a evolução da porção norte da América do Sul. Acho que o grande avanço do trabalho é que muitos processos que vemos apenas como qualitativos, encontramos explicações qualitativas, nós podemos simular matematicamente, quantificar e ver como isso ocorre ao longo do tempo geológico, qual foi a implicação disso para a formação da configuração atual do Amazonas. Então, isso ajuda a contar a história de como que foi a evolução dessa região da América do Sul. Legenda Adriana Zanotto